O depoimento do Lula foi muito bom. Depois de todo esse tempo, impressiona a gente. Não apareceu uma prova. Porque para se condenar alguém tem que ter prova. Não teve uma prova. Eu pensei que podia alguém do Ministério Público, da Polícia Federal, dizer olha, tem isso aqui, mas não teve nada. Então nós achamos que esse é o ponto central. Inclusive a pergunta que a gente faz é, apresentem as provas. Agora vai ter a fase de alegações finais por parte da acusação do Ministério Público. Então eu acho que esse foi o ponto mais importante. O presidente Lula foi lá, ficou à disposição e não surgiu prova qualquer. Internacionalmente o Brasil vira uma república de bananas se condenarem o presidente Lula. Isso aqui não é assim, é preciso ter mais responsabilidade. Você veja aquele golpe contra a presidenta Dilma. O que aconteceu? O Brasil hoje parece uma república de bananas no mundo. Condenar o Lula dessa forma só para impedir ele de ser candidato? Porque parece que é isso. Parece que tem um timing político. O Lula está liderando as pesquisas e não pode. Eu vejo um desespero, porque eles diziam o seguinte, é tirar a Dilma, nós vamos resolver o problema da economia. A economia vai crescer, vai tudo ficar bem. Achavam que o PSDB ia se dar bem. E não, a gente está vendo aí que a economia só piora. O PSDB está destruído. E toda pesquisa o Lula sobe mais. Aí parece que aí aumenta a perseguição para tentar tirar a Lula via justiça. O PSDB está destruído. A partir do PSDB é a essência do PSDB. Legenda Adriana Zanotto